Eu tenho minha cultura, amo vivo por ela A gente sempre quis o tempo, mas não esquece a favela O sistema de mastiga, tiro o que quer e te gosto Mas comigo é diferente, porque eu volto é mais forte Ô sorte, a ponto de me abrir a porta Vou ficando mais forte, comendo pelas bordas Minha inspiração que eu transformo em arte Porque eu amo hip hop e vou fazendo a minha parte Vê lá, que é muito fácil se atrapalhar Ninguém entra pra perder, nego só quer ganhar Seja qual for minha escolha, nego vai criticar Mas eu tô firme e forte, meu chapa, vê lá Se eu já fui julgado no critério errado Meu nome é meu legado atrás de oportunidade Eu já tô ligado, filho vacinado Meu nome e meu recado em cada canto da cidade Só procuro o que é bom pra mim Tentação, vem nós convocar Já nem sei qual vai ser o fim Tô seu nome no seu lugar Mantenho minha postura e meus problemas no meu nome Eu tenho minha cultura na tinta e no microfone Sujeito homem de onde eu vim nem penso Respeito de quem tá por mim é onde eu chegar Então vê lá que eu tenho uma variedade de cores Pros amores que você tem pra dar E eu posso te mostrar a vida em outros sabores Dos valores de quem vem do meu lugar Meu modo de pensar reflete minha arte no muro Põe foco no que tava no escuro, eu louco paga com juros Só procuro o meu porto seguro que me ajude a caminhar pro futuro Vai se mexer com meu DJ, minha mãe ou minha mina Pode até me derrubar que eu dou a volta por cima B-boy, risco salão, DJ já fez o clima Grafite na minha mão, em geral com a mão pra cima Eu vou marcando meu nome em cada canto da cidade Só procuro o que é bom pra mim Tentação, vem pra tocar Já nem sei qual vai ser o fim Tentação, vem pra tocar Seu nome no celular Parapapapabala